Uma audiência pública na Assembleia discutiu o projeto de lei que coloca à disposição dos alunos o atendimento por assistentes sociais e psicólogos em toda a rede pública de educação básica. Vamos conferir. A audiência pública em apoio ao projeto teve a participação de assistentes sociais e psicólogos das escolas da rede estadual. Assistentes sociais e psicólogos podem contribuir de forma muito positiva na rotina escolar do ponto de vista da elaboração de projetos, da articulação com a rede de atendimento externa, na compreensão da dinâmica escolar e junto com os outros e as outras profissionais que compõem o sistema de ensino, elaborar projetos e soluções para os problemas que eventualmente venham a aparecer e também construir novos projetos para a qualificação da rede de atendimento nas escolas públicas. O projeto de lei 863 de 2017, aprovado no início de outubro, aguarda sanção do governador João Dória do PSDB. O objetivo é que seja assegurado o atendimento aos alunos que necessitarem dessas equipes multiprofissionais. A intenção é envolver famílias e órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude. Se o projeto for sancionado pelo governo, o Estado terá um ano para se adaptar às novas regras, inclusive do ponto de vista orçamentário. A ideia é estimular uma rede de psicólogos e assistentes sociais para atender os alunos nas escolas estaduais. Nós não queremos um psicólogo para cada escola, porque isso é inviável e isso traria um lugar da psicologia, de atendimento às crianças, isso é lugar do serviço de saúde. Na educação, a gente entende que psicologia, serviço social, em equipes multidisciplinares, tem muito a contribuir. Não dá para imaginar que não tem verba. Isso não cabe. O que aconteceu em Suzano, por exemplo, o dano e o custo daquilo não dá para medir. Então, qualquer outro custo é muito pouco, pensando em uma prevenção para uma educação melhor. Um outro projeto aprovado no Congresso Nacional determinava que escolas públicas em todo o país tivessem profissionais de psicologia e de assistência social. O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto por considerar inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. No estado de São Paulo, a intenção do projeto aprovado na Lespe é atuar de maneira educativa, crítica e reflexiva. A proposta é do deputado José Américo, do PT, que solicitou a audiência pública. Eu acho que é um projeto que agrada a todo mundo. Eu acho que todos os partidos, praticamente todos os partidos votaram a favor ou se posicionaram a favor. E acho que nós vamos fazer um entendimento, conversar agora com as autoridades do governo estadual, falar com o secretário de governo, vamos tirar uma comissão daqui e falar com o secretário de governo e vamos conversar com eles para dialogar e procurar mostrar para eles que o projeto é muito importante para todo mundo, inclusive para o próprio governo do estado.